Fala molecada, sejam bem-vindos a mais um vídeo rápido, na verdade, aqui da série de microeconomia e hoje eu vim falar de uma coisa um pouco interessante que eu concluí aqui daquele outro vídeo que eu tinha feito, falando sobre a oferta e a demanda irem para direções opostas e aqui eu estou trabalhando com um modelo ainda assim de oferta e demanda lineares, para simplificar mas com aquilo que a gente aprendeu em elasticidade, que no curto prazo a curva da oferta e a curva da demanda tendem a ser mais inelásticas no curto prazo, tanto pelas limitações da estrutura produtiva quanto pela mudança nos hábitos de consumo no curto prazo serem mais difíceis, tá certo? E aqui a gente fez de novo o deslocamento da curva da demanda deixa eu ver aqui se eu acho que a curva da demanda é de linha e um novo equilíbrio, deixa eu ver, equilíbrio e linha, tá certo? Isso daqui considerando, mesmo se a gente tivesse um deslocamento da curva da oferta tanto para a direita quanto para a esquerda a gente está considerando de modo que o deslocamento da curva da demanda mais que compense o deslocamento da curva da oferta gerando um preço de equilíbrio maior e uma quantidade de equilíbrio maior tá certo? E aqui a gente está vendo que mesmo com a curva da oferta sendo mais inelástica no curto prazo, a gente vai ter aqui uma quantidade de equilíbrio maior tá certo? Então a gente teria um mercado com maior preço e maior quantidade só que tem um problema lógico nisso daí como eu falei que esse seria um furo no sistema neoclássico e aí depois de algumas brincadas aqui com o modelo eu consegui entender qual que é o problema que é o seguinte, tá certo? Inicialmente quando a gente tem um aumento da demanda ou um aumento da demanda a qualquer preço dado não um deslocamento da curva da demanda aumento da quantidade demandada a qualquer preço dado tá certo? A gente vai ter que racionar essa demanda com aumento de preço porque pela lei da demanda, né? a quantidade demandada é inversamente proporcional ao preço para bens normais ou seja, se o preço aumenta, a quantidade demandada diminui você não tem como aumentar a quantidade demandada sem diminuir o preço e você não tem como diminuir a quantidade demandada sem aumentar o preço tá certo? porque os dois são inversamente proporcionais pela lei da demanda a menos que seja um bem de Giffen mas aí ele tem uma curva da demanda ascendente tá certo? então beleza aqui a gente vê então que inicialmente para racionar a demanda nova o preço teria que aumentar naturalmente tá certo? houve um aumento da demanda o preço naturalmente tem que aumentar e isso também vai estimular pelo aumento da receita a cada unidade vendida isso vai estimular as firmas a aumentarem a quantidade ofertada tá certo? dada as limitações de produção só que aí quando eles aumentam a quantidade ofertada e a demanda está mais baixa porque ela está racionada pelo aumento de preços para aumentar a quantidade demandada o que eles têm que fazer, meus amigos? exatamente diminuir o preço ou seja o preço teria que diminuir para chegar a uma nova quantidade demandada de equilíbrio para equalizar a nova quantidade ofertada tá certo? mas o que a gente tem aqui nesse novo equilíbrio perdão eu dei uma gaguejada mas o que a gente tem aqui nesse novo equilíbrio? a gente tem um preço e quantidade maior isso é ilógico pela lei da demanda tá certo? porque o preço de equilíbrio o Q estrela que é a quantidade de equilíbrio ela vai igualar a quantidade demandada a quantidade ofertada por isso que é um Q estrela e não um QS e QD tá certo? porque ela equaliza a quantidade ofertada demandada por isso que é a quantidade de equilíbrio Q estrela tá certo? então a gente vai ver que tanto a quantidade ofertada mas também a quantidade demandada vai aumentar junto com o aumento de preço isso é uma violação da demanda porque a gente está num bem normal a gente não está num bem de Giffen que naturalmente viola a lei da demanda tá certo? a gente tem uma demanda descendente negativamente orientada tá vendo que a curva ela é negativamente orientada pois é então a gente tem Q estrela ou seja a quantidade de equilíbrio junto com o preço de equilíbrio ela vai equalizar a quantidade demandada com a quantidade ofertada tá certo? então a gente vê que nesse novo equilíbrio tanto o preço que você está vendo que verticalmente ele aumenta tanto quanto horizontalmente ele vai para a direita ambos aumentam tá certo? aí novo equilíbrio ambos aumentam Q estrela e IP estrela aumentam logo a quantidade ofertada demandada e o preço aumentam tá certo? e já aqui quantidade demandada e preço especificamente aumentam portanto quantidade demandada e preço aumentam para um bem normal a lei da demanda foi violada e esse é o grande problema porque o aumento no consumo ele não leva a um enriquecimento da sociedade inclusive tem um artigo do Henrique que eu cheguei a referir a referência naquele vídeo sobre o problema da taxação das grandes fortunas tá certo? que é o que? quando você consome o bem você está destruindo o bem você não está aumentando a quantidade de bens você está reduzindo você está utilizando você está reduzindo a disponibilidade do bem tá certo? então o aumento do consumo em relação à produção ele nunca vai enriquecer uma sociedade entende? então nesse sentido o modelo valhaziano pode ser enganador até em relação à própria lei da demanda então a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala que o aumento do consumo o estímulo do consumo vai enriquecer a sociedade porque ele não vai até mesmo o próprio modelo do equilíbrio pode ser enganador nesse sentido então beleza guys espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida discordância mete aí nos comentários vamos bater papo que eu quero ajudar vocês a estudarem microeconomia e passarem na prova mas também é questionar o modelo tá certo? porque o modelo neoclássico ele tá cheio de falhas então a gente tem que entender quais que são os problemas desse modelo também e quais são as coisas úteis que a gente pode aproveitar porque tem muita coisa boa no modelo neoclássico também beleza? então vamos ficando por aqui até o próximo vídeo e fui!